Mas a pergunta que eu faço hoje pra você é, será que realmente você sabe o que é ter uma carreira? Oi Futurana, tudo bem com você? Eu sou Ana Letícia Magá e esse é o Futurana, o canal onde você muda o seu futuro profissional. Eu voltei trazendo mais um vídeo recheado de dicas e informações maravilhosas pra você sobre o universo do trabalho. Tá pronto pra saber tudo? Então não sai daí e assista esse vídeo aqui até o final. Como vocês já sabem, a maioria dos Futuranas que já me seguem por aqui há algum tempo, eu sou especialista em carreira e o Futurana é uma extensão disso. Eu criei esse canal pra ajudar vocês, pra trazer conteúdos sobre carreira e mercado de trabalho que ajudem vocês a encontrar o emprego e serem chamados pra entrevista, que ajudem vocês a ser efetivados, a conseguir uma promoção. São muitas as maneiras que o Futurana e eu podemos ajudar vocês. E é dessa forma que eu sempre vou falando sobre carreira, conversando com vocês sobre esse assunto e dando muitas dicas. Mas a pergunta que eu faço hoje pra você é, será que realmente você sabe o que é ter uma carreira? Você sabe como funciona uma carreira e por que é importante ter uma? É justamente pra responder essas perguntas que eu preparei esse vídeo aqui. Bora lá! Antes, claro, já deixa o like aqui todo mundo que quer ter uma carreira de sucesso. Então clica aqui embaixo que aí eu jogo aí umas energias positivas em você. Primeiro, a gente precisa entender que ter uma carreira é diferente de ter um emprego. Você pode muito bem ter um emprego, mas não ter uma carreira. Por exemplo, às vezes seu sonho é trabalhar com escrita, mas você tá precisando de um dinheiro e aí você conseguiu um emprego como balconista de uma loja de roupas. Se esse emprego não é onde você quer crescer profissionalmente, onde você quer investir, e sim um lugar pra você ter retorno financeiro, pra pagar suas contas, pagar seus boletos, pagar dívida. Então não necessariamente esse trabalho é a sua carreira. Seria uma carreira se você adorasse ser balconista, ou se você quisesse crescer trabalhando na área de vendas, na área de loja de roupas. Se você investisse nessa área, se você fizesse cursos pra ajudar a atender melhor o público, se você se dedicasse a isso, deu pra entender a diferença? Se você gosta de escrever, por exemplo, e quer ser roteirista, a sua carreira teria que ser voltada pra fazer cursos de redação, cursos que te ajudem a aprimorar esse talento, conhecer pessoas da sua área e ir crescendo profissionalmente cada vez mais. E através da sua carreira é que viria o seu crescimento financeiro conforme você fosse se desenvolvendo. Tá gostando desse vídeo? E aí, me conta aqui embaixo, você tem uma carreira ou você tem um trabalho hoje? Você tem um emprego? Conta aqui nos comentários pra eu entender um pouquinho como que vocês estão, e se você quer ter uma carreira, ou se você está procurando por um trabalho. Vamos ver, vamos entender. Eu quero muito saber de vocês, Futranas, comenta aqui. Quando a gente entende a diferença entre um trabalho e uma carreira, a gente consegue entender um monte de coisas do universo do trabalho. Por exemplo, você já ouviu falar sobre plano de carreira? O plano de carreira é realmente o que o nome diz. É um plano que você pode fazer sobre a sua carreira, sobre o seu futuro profissional, pra você saber quais as etapas você precisa cumprir pra chegar nesse lugar onde você vai ter uma estabilidade, vai ser reconhecido, vai trabalhar com o que você gosta e ter retorno financeiro. Muita gente tem a expectativa que a empresa consiga trazer pro funcionário um plano de carreira, e que vá dizendo como que ele vai crescendo ali dentro, e quais são os próximos passos. Mas com o futuro do trabalho, as relações de trabalho já não são mais tão simples como era antes. Fica difícil até mesmo pras empresas entenderem quais as vagas que têm disponível, e como que ela vai encaixar e fazer crescer cada funcionário. Ainda tem empresa que consegue te oferecer um plano de carreira, mas é cada vez mais comum que você tenha que fazer um plano de carreira individual, ou seja, você mesmo olhar pro seu biguinho e entender como você vai evoluir profissionalmente. A primeira coisa que você precisa pra fazer um plano de carreira é ter um objetivo profissional, ou seja, olhar lá na frente onde você quer chegar. Porque a partir desse objetivo, você consegue pensar uma série de coisas que você precisa fazer pra chegar lá. Por exemplo, você conhece alguém da área que você quer trabalhar? Não, então você precisa conhecer. E aí você pode fazer cursos, você pode ir em eventos. Você tem experiência profissional nessa área? Sim, então você tem que fazer um currículo bem robusto. Se você não tem, você precisa estudar ou arranjar contatos nessa nova área que você quer trabalhar. Percebe como o plano de carreira nada mais é do que a gente colocar um objetivo futuro. E a partir desse objetivo, olhar o que que falta. É como se a gente pensasse assim, eu quero fazer um piquenique amanhã. Beleza, eu já tenho as frutas do piquenique? Não, então eu tenho que ir lá comprar. É assim que a gente faz, a gente traça o objetivo na frente, olha pro lado, vê o que eu tenho, o que eu não tenho e o que eu preciso pra chegar lá. Vou te dar mais um exemplo. Você é um estudante de jornalismo que tá fazendo seu primeiro estágio na área, tá prestes a se formar. E esse é o momento de você pensar o que que você quer pro seu futuro. Você precisa pensar, eu quero continuar na área de jornalismo? Como que eu posso crescer nessa área? Quais cursos eu preciso fazer pra deixar o meu perfil profissional mais robusto? Tem algum lugar que eu gostaria de muito de trabalhar, que é uma meta pra mim? Se você fizer essas perguntas pra você mesmo e for descobrindo as respostas, aí você vai anotando tudo isso e já começa a fazer o seu plano de carreira. O que que você consegue fazer em um mês? O que que você consegue fazer em três meses? E o que você consegue fazer e aonde você quer chegar em seis meses e em um ano? É assim que você faz o seu plano e já consegue saber quais são os próximos passos pra se desenvolver profissionalmente. Me conta aqui nos comentários se vocês já sabiam o que que é um plano de carreira e se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre plano de carreira aqui no canal. Aproveita, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque vai que eu faço vídeo dois? Se você não tiver inscrito, tu nem vai saber o que aconteceu. Então já se inscreve, curte e compartilha esse vídeo pro WhatsApp com aquele amigo que tá precisando pensar no futuro. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e se liga no Futurana!